Os meus irmãos, pérolas da graça, o tema da nossa pérola da graça é apóstolos, profetas e outros títulos para dominar o povo, eu vou repetir, apóstolos, profetas, não foi? E outros títulos para dominar o povo, nosso versículo inicial está em João, o livro histórico de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 15, olha lá, Jesus de Nazaré, antes da cruz, faz uma analogia, ele ainda falava por parábola, ele disse aos judeus, vai haver um tempo, em que eu não vos falarei mais por parábolas, mas eu vos falarei claramente acerca do Pai, isto aconteceu da cruz para cá, quando o Espírito Santo é o nosso guia, iluminou os olhos do nosso entendimento, e ele aclarou todas as coisas, nós vemos agora perfeitamente, os nossos olhos foram abertos, e ele diz então, numa analogia antes da cruz, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, é uma analogia, neste pacto Deus vos trata como filhos, depois ele diz no versículo de número 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, então ele está dizendo, olha, nós estamos num aprisco judaico, mas eu tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco judaico, depois ele diz a mim, me convém conduzi-las, não é um homem, não é o rei, não é o cardeal de Roma, ele disse a mim, ele disse a mim, ele, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá vários rebanhos e vários pastores, voalá, não eu vou ler, eles não gostam, mas eu tenho que ler, meu amado, ele disse que haverá, não havia ainda, mas da cruz para cá, o nosso guia, é Cristo o ressuscitado, e ele disse, só há um rebanho, há, e só tem um pastor, não é dois, não é três, não é um na Coreia, não é outro na Espanha, é um só, porque a igreja é uma só, não existe duas igrejas, existe vários CNPJs, mas a igreja de Cristo, só tem uma, e só ele é o pastor dela, então, na atualidade, existe muitas pessoas tomando prerrogativas para si, dizendo, eu sou o apóstolo, o outro diz, eu sou o profeta, o outro diz, eu sou o único pregador das nações, ouça o que eu vou dizer a vocês, vocês não são nada, vocês tomam uma prerrogativa para vocês, para enriquecer, vocês gostam de ter títulos, vocês gostam de ter posição, mas vocês tem que aprender, pelo Evangelho da Graça de Deus, que o lugar de vocês, é no nada, quem deve ser honrado, e exaltado, é o cabeça da igreja, e o seu nome, é o Cristo ressuscitado, ele é o pastor, não conhecemos outro, bem, pelo menos, eu, eu até conheço, mas não reconheço, eu não tenho pastor, sobre a minha vida, homem, eu tenho, Cristo, como cabeça da minha vida, e é ele, que eu estou submetido, nós não seguimos homens, alguém pode dizer, ele, ele disse, não vá, não sou eu, estou dentro de vocês, guiando, apacentando, mostrando, instruindo, vocês ouvem a minha voz, testificam, o meu espírito, testifica, dentro de vocês, pelo menos, eu acredito, que isso acontece, com vocês, então, neste novo pacto, eles usam, porque são, terríveis, o Deus deles, é o ventre, são ventre, preguiçosos, e gostam de usar, os títulos, escritos aqui, para dominar homens, mas domina, quem não tem, olhos iluminados, para quem, a mente, não se abriu ainda, e as pessoas, vê eles, fazendo o que quiser, e não podem fazer nada, porque foi o pastor, que disse, foi o pastor, que falou, olha, eu conheci um irmão, que ele fumava, cigarro demais, nada contra ele, isso é obra da carne, meu amado, todo mundo, sabia, que ele fumava, até Cristo, principalmente, mas, quando o pastor, chegava, ele corria, metia a bala na boca, ele tinha mais medo, do pastor, do que de Cristo, por quê? Porque eles impõem esse medo, eles dizem que eles são presidentes da igreja, eles dizem que são fundadores da igreja, ah, deixa eu pegar um gancho aqui, todo local que você passar, e ver numa placa, dizendo, fundador da igreja, fulano de tal, corra, o fundador da igreja é Cristo, fundou na cruz, ele que fundou a igreja, com o seu sangue, então eles vão, numa passagem, de Paulo, lá, quando Paulo escreveu, aos Efésios, e se utilizam, de um texto, para dominar as pessoas, Efésios capítulo 4, versículo 11, olha aí, e ele mesmo, se refere a Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista, e outros para pastores e mestres, aí eles se utilizam disso aqui, e dizem, olha aí, não tem apóstolo na graça de Deus não, é Paulo que está falando, e quem deu apóstolo para a igreja, foi Cristo, e aí, Gerardo, e aí, que quando você isola, um versículo do seu contexto, você deita e rola, e faz o que você quiser, mas quando você, descortina, quando você mostra o contexto, você entende, quando você entra na mente de Paulo, você entende, que Deus não iria entregar a sua igreja, amada, comprada e regenerada, com o seu sangue, e deixar sob o domínio, de um homem, e ele tomar a prerrogativa, sobre si, dizendo, eu sou apóstolo, e aqui eu faço o que quiser, porque é o que eles fazem aí, e põe de disciplina, e se não dá dízimo, não, 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 tratam, eles humilham, então, quando se lê o contexto disso aqui, aí você começa a descortinar, agora se pegar isso aqui solto, aí eu digo, Paulo diz que na graça tem apóstolo, e eu sou apóstolo, e pronto, e quem falar aqui, perde a salvação, e todo mundo amém, vamos ao contexto, Efésios capítulo 4, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, não está só na vida de um homem, não é privilégio só do apóstolo, não é privilégio só do bispo, diz que foi concedida, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, oito, tem oito, por isso, leia, diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, então você começa a entender, que o que Paulo disse no versículo 11, não é um título para dominar as pessoas, são dons, então uma coisa, é ter um dom, outra coisa, é ter título e fazer disso, uma autoridade eclesiástica, alguém já chegou para vários irmãos nossos e disse assim, sabe o que a gente está falando? Eu sou uma autoridade eclesiástica, tu é o qual? Autoridade o quê? Isso não é lei de Moisés, meu amado, todos nós somos uma autoridade em Cristo, todos nós temos a mesma unção, todos nós fomos comprados pelo mesmo preço, todos nós somos morada do altíssimo, quer mais autoridade do que essa? Tu não é melhor do que eu, não sou melhor do que você, somos iguais perante o Pai, não é o amado? O que vai ser autoridade para mim? Já não basta autoridade governamental, já não basta autoridade secular, você é homem igual a mim, comprado pelo mesmo sangue, vai querer usar de um título inexistente? Isto é dom! Disse Paulo, que quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens, nove, 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 Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido as regiões inferiores da terra? Dez, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, onze, e ele mesmo concedeu os dons, e ele mesmo concedeu uns, para apóstolo, são dons, depois ele deu outros, para profeta, são dons, então, o dom é uma coisa, o título é outra, e o dom é meu, ou é do Espírito Santo? do Espírito Santo, porque foi concedido, como é que eu vou usar disso, de um título, para dizer, eu sou, opa, o único que é Cristo, haverá um rebanho, e um pastor, ele pode dizer, eu sou, o resto não é nada, são dons, que ele concedeu, e esse dom, está só na minha vida? esse dom, está na vida, de qualquer uma pessoa, que ele quiser manifestar, você pode ser, ter um dom de apóstolo, no teu trabalho, você pode estar conversando, com alguém lá, e Deus te dar esse dom, e você começar, a revelar a palavra, e você mesmo dizer, caramba cara, Deus pode manifestar em você, o dom, de profeta, e você ser profeta, na sua família, profeta, para alguém, que está com depressão, para alguém, que está angustiado, porque é dom, e o dom é de quem? é de geral, ou é de Cristo? de Cristo, e se é de Cristo, ele manifesta na vida, de quem quiser, você recebe? então você pode ser, o que Deus quiser, que você seja, mas eles querem, a prerrogativa, só para eles, isto, só eles, que detêm a revelação, aí, 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 aí você vê, como é que a coisa é nociva, aí, você tem que estar, debaixo da cobertura, dele, você tem que estar, debaixo da unção, dele, só que nós, estamos debaixo, da cobertura, de Cristo, nós estamos, debaixo da unção, de Cristo, nós estamos, guiados, por Cristo, nós somos, rebanhos, de Cristo, porque só há um pastor, que é, Cristo, e quando você, entende isto, sai a culpa, sai o medo, e sai o pânico, que por conta disso, as pessoas, estão algemadas, dentro desses alçapões, porque eles são bruxos, e feiticeiros, eles ameaçam, tá, eles ameaçam, diz que se você sair, Deus vai soltar a mão, diz que você vai passar, na moenda, que você está passando, na frente do ungido, todos nós, somos ungidos, amados, todos aqui, são ungidos, todos aí, pelo Youtube, todos vocês, tem a unção, que vem do Santo, nós não comemos, mais desse regra, essas ameaças, de vocês, perderam o efeito, e ele mesmo, concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tem uma vírgula aqui, tá, olha o que ele diz no 12, com vista, para dominar a igreja, tomar o dinheiro do povo, ter as melhores coisas, esses tons, são específicos, para quê? para o aperfeiçoamento, dos santos, é para aperfeiçoar você, é para iluminar você, é para te dar sabedoria, não é para usar disso aqui, para se ostentar, ter os primeiros lugares, e ter os primeiros lugares, isso é até pouco, tem lugares aí, que você nem vê o cabra, ele já desce, numa retoma, no início, fim, quando sai, parece até o, nem sei o nome do santo, que poderia dar para esse cão, com vista, olha para quê, que Deus concede os dons, com vista, ao aperfeiçoamento, dos santos, para o desempenho, do seu serviço, e para a edificação, do corpo de Cristo, não acabou não, tem uma vírgula ali, que está, agora, veja o treze, veja o treze, veja o treze, até que parou, esses dons, de apóstolo, pastores, mestres, evangelistas, são para sempre, aqui diz que é até aqui, até aqui, não é para sempre, diz que esses dons, são, até que, todos cheguemos, a unidade da fé, e do pleno conhecimento, então, quando você chegar, a unidade da fé, e do pleno conhecimento, aquele tom, que Deus usou, como apóstolo, para a tua vida, vai parar ali, e esse tom, vai ser em você, e você vai ensinar outro, até aqui, aí aquele aprende, ensina outro, até aqui, aí aquele aprende, assina o outro, até aqui, até o que, até que todos, chegam ao pleno conhecimento, do filho de Deus, tem exclusividade, ou isto está em mim, passa para você, você ensina outro, ele ensina outro, até aqui, aí você fica maduro, já não precisa, de ninguém te instruir, te ensinar, aí você ensina aquele, até aqui, até que ele cresce, ele ensina o outro, ele ensina o outro, e haja uma igualdade, é isso que Deus quer, e todos me conhecerão, do menor até o maior, disse o santo, segundo, o evangelho, da graça de Deus, eu não posso, te ensinar, ou te mostrar, a revelação, para sempre, porque o tom, da graça, foi concedida, a cada um de nós, eu estou aqui, edificando, para o desempenho, para sempre, ali diz que, até aqui, alguns, já chegaram, a essa, ao pleno conhecimento, do filho de Deus, a perfeita, varonilidade, e a medida, da estatura, da plenitude, de Cristo, olha meu amado, eles isolam, esse contexto, então, se alguém, detém, para si, esse título, ele fica aqui, permanentemente, eles ficam aqui, aí vira, aquela empresa, de família, né, o pai é pastor, jubila, entra o filho, entra o neto, aquela empresa, de família, Paulo disse, não, isso são dons, do Espírito Santo, até que você cresça, e depois, e depois, você transmite, a homens fiéis, e idôneos, e você, cresceu, ensina o outro, e você, ensina o outro, e todos conhecerão, ora, alguém pode ter, me perguntado, ué, mas Paulo diz, que ele estabeleceu, o apóstolo, na igreja, olha lá, o que diz, 1 Coríntios 12, 28, olha aí, olha aí, há uns, eles usam, também, essa passagem, estabeleceu, Deus na igreja, primeiramente, apóstolo, olha aí, tem ou não, tem apóstolo, na igreja, tem como os dons, agora, a igreja, é um local físico? Alô? A igreja, não é, um local, físico, a igreja, pode até, se reunir, no local físico, mas a igreja de Cristo, é espiritual, neste momento, há igrejas de Cristo, na Zâmbia, a igreja de Cristo, na Polônia, a igreja de Cristo, no Zaire, a igreja de Cristo, em Portugal, a igreja de Cristo, aonde estiveram eleitos, e nela, quem está estabelecida, não é um homem, não é um pastor, não é um bispo, não é o cardeal de Roma, que está estabelecida, na igreja, é Cristo, o cabeça, o dono, o proprietário, o rei dos reis, o senhor, dos senhores, quando ele diz lá, que ele estabeleceu Deus, na igreja, primeiramente, é que quando a igreja, está reunida, esse dom, pode se manifestar, pode se manifestar, em mim, pode se manifestar, em você, pode se manifestar, nele, o dom, é do Espírito Santo, ou ele não tem, liberdade, para usar, quem ele quiser, tem, na igreja, do CNPJ, que não tem, mas na igreja, de Cristo, ele pode te dar, uma sabedoria, meu amado, que homem, nenhum, pode te contradizer, porque ele chama, as coisas que não são, para confundir, as que são, é por isso, que nós, não temos espaço lá, porque nós, temos, a consciência, de que tudo isso, relatado por Paulo, são dons, do Espírito Santo, eu estou, à disposição, do Espírito Santo, o dom, pode se manifestar, na tua vida, você pode ser, o meu professor, eu ser o aluno, eu posso ser, o seu professor, o seu aluno, porque nós sabemos, que quem vai falar, por nosso intermédio, é o Espírito Santo, através do seu dom, então, a igreja, está em qualquer lugar, onde as vidas, estiverem reunidas, é que os homens, não querem aceitar isto, os homens, querem deter, esta autoridade, e dizer, eu sou pastor, não é, se a igreja, está reunida, você não é o pastor, você pode, estar, pastor, se a igreja, não está reunida, aí, nem você é, e nem você está, porque você é um membro, sozinho do corpo, o cara me encontrou, no supermercado, e falou, pastor Geraldo, se está eu e minha esposa aqui, como é que eu posso ser o pastor? Agora, se chega você, chega mais um, chega mais um, a igreja está reunida, vamos começar a falar, porque pode se manifestar, o dom de pastor, é em você, você falar coisas aí, acerca da palavra, que eu jamais poderia ouvir, é o Espírito Santo, tu é membro junto comigo? sim ou não? Sim, não sei, que você não acredite, que o Espírito Santo, pode te usar, quem acredita, que o Espírito Santo, pode usar alguém aqui, diga, uia, a gente pode estar sentado, na praça de alimentação, pedir uma pizza, e de repente, o Espírito Santo, te usar, e trazer palavras inefáveis, porque ele tem palavras inefáveis para nós, sim ou não? Sim, aí eu vou dizer, você não pode falar, porque você não é pastor, e não é mesmo, o pastor é Cristo, mas eu reconheço, que o dom do Espírito Santo, se manifestou em você, e você trouxe algo de novo para mim, que edificou a minha vida, é isto que é o dom, de apóstolo, de pastor, de profeta, quando a igreja está reunida, se a igreja não está reunida, o dom não vai se manifestar, para quê? Se o dom, é para edificar a igreja, é claro meus amados, que muitas reuniões por aí, não são para exaltar a Cristo, e o dom não se manifesta, que são para contendas, são para briga, são para falar um do outro, são para atacar, são para tomar dinheiro, e o Espírito Santo não se manifesta, mas no local, onde as vidas estão centralizadas, presas, arraigadas a Cristo, onde a reunião é cristocêntrica, o louvor frui, a adoração frui, a palavra frui, e as vidas são edificadas, e Cristo exaltado, você compreende isto? Então foi por isso, que Paulo diz, a uns estabeleceu Deus, na igreja, e a igreja não é um local, a igreja não é um local físico, a igreja até se reúne, num local físico, mas, um lindo aplauso ao Senhor, por isso, Deus,